Alô pessoal, Iniciantes de Moto com vocês aqui mais uma vez, Rapaze Manos, tô aqui, né, tirando dúvidas da galera que tá me perguntando Aonde faço pra alugar o carro, como faço pra alugar mais barato E, Rapaze, sem dor de cabeça Tô aqui com o site mostrando, tá? Vou mostrar duas opções pra vocês, beleza? Pra quem quer alugar o carro ali só um final de semana, pode ser um feriado prolongado, né? Pra viajar com a família, também pra rodar um pouco no aplicativo E a outra opção vai ser justamente pra quem realmente quer alugar o carro Assim, por mais de um mês, ou quer fazer pelo menos um teste de 28 dias, né? Que o contrato mínimo que eu vou mostrar pra vocês é de 28 dias E tem o interesse de alugar por mais tempo Quer alugar o carro realmente pra tá fazendo o teste Quer rodar nos aplicativos, ver se compensa ou não Então, eu vou mostrar pra vocês essas duas opções hoje, beleza, galerinha? Fica aí no vídeo, mano, não esquece de deixar teu like Se inscreva no canal se você não for inscrito Muito obrigado por estar assistindo aqui, né? Eu não sou muito de fazer esse tipo de conteúdo aqui Gravando atrás do computador Com esse estilo mais vlog dentro aqui de casa Se vocês gostarem, deixa nos comentários aí, mano Que eu posso estar trazendo outros conteúdos Nesse mesmo naipe aqui, beleza? Tamo junto e bora pro vídeo! E bora lá, galera! Tô mostrando pra vocês agora o site completo, beleza? A Hent Cars Hent Cars Acho que é assim que se fala Mano, é um site que o meu irmão, ele usava, né? Antes de ele ter o próprio carro dele ali Ele usava bastante e eu não conhecia, galera Assim como eu tenho certeza que muita gente aqui também não conhece, tá? Cara, a Hent Cars Eu não sei como é que fala esse nome, mas É como se fosse um site, tá? Ele é tudo certinho, galera 100% confiável, mano Já aluguei carro aqui várias vezes Aí também já alugou várias vezes aqui E, mano, muito top Porque é como se fosse, sabe? Um Buscapé Um Pelando Aqueles aplicativos, aqueles sites Que faz a comparação de preços De várias lojas pra vocês E entregam pra vocês aí, né? O preço mais em conta daquele produto Cara, esse site aqui é Exatamente isso Só que pra aluguel de carros É incrível E como vocês conseguem perceber aí Acredito que ele funciona pro Brasil inteiro, mano Acho que só no Brasil Não só no Brasil Olha só Esse aqui é o idioma, né? Residência Olha só Os países aqui, ó Todos esses países aqui Eu acho que deve ter, mano É... Cara, olha só, mano Brasil todo, tá? E alguns países afora aí Beleza? Então, cara Muito simples, galera Você vai fazer um cadastro aqui, ó Criar conta Mano, muito fácil Todo mundo sabe criar conta Não vou ensinar a fazer isso aqui, tá? Tu pode estar criando tua conta Inclusive, vou estar deixando No link da descrição E no primeiro comentário É... O link de indicação, tá? Se alguém quiser realmente fazer o cadastro aqui Fica à vontade Em fazer com o meu link Ou não Pode fazer direto no site Vai de ti É... Eu acho que quando É... Faço... Quando alguém faz cadastro com o meu link Eu ganho algum desconto Num próximo aluguel de carro Então... Querendo ou não, né? É... Quem for fazendo aí É... Cadastros com o meu link E possivelmente queira alugar um carro Futuramente aí, tá? É... Vai até me ajudar A tá pegando outros carros, né? Pra tá fazendo aplicativo E trazendo conteúdo aqui pra vocês no canal Beleza? E é isso, galera Mas vamos lá Vou mostrar o site pra vocês Este site especificamente Falando, tá? O Henticars Mano Eu não aconselharia ele Pra você ficar assim Tu pode fazer um... Um... Um comparativo, tá? Eu quero fazer um mês de aplicativo Uma semana de aplicativo Beleza Pode fazer o teste aqui É... Se tu achar que tá viável aí, né? A... Os preços Mas assim Se tu quer realmente Tu tem certeza que tu quer fazer Tu quer virar Uber carro, né? 99 Quer... Quer fazer os aplicativos aí De passageiros, né? No carro Mano Eu vou te... Vou mostrar pra vocês Outro site, tá? Que não é esse Esse aqui é pra você Que é alugar um final de semana Que eu falei que é a primeira opção, né? Assim, alugar um final de semana Uma semana Duas Né? De repente pra tá fazendo um teste aí É esse site aqui Bora fazer um teste Sem enrolação Eu sou da cidade de Belém Aqui tá Retirar carro em Olha só Vou colocar Belém E ele já dá aqui Belém do Parabrasil Já clica E vamos fazer uma... Uma suposição aqui Que eu queira tirar o carro Olha só Que eu quero tirar o carro Dia 1º de Dezembro, tá? 1º de Dezembro Então, sexta-feira Eu quero pegar esse carro E eu vou entregar esse carro No domingo Dia 3 Ou seja Vou pegar sexta-feira Sábado E domingo Vou tá devolvendo esse carro aí Pronto, ó Coloquei dia 1º Aqui, ó Data e hora da retirada, tá? Marquei sexta-feira E aqui, ó Data e hora da devolução Marquei dia 3 Que cairia no domingo, certo? A hora da retirada Aí você escolhe o melhor horário, tá? No último vídeo Eu peguei o carro meia-noite Do dia... Meia-noite do dia... Foi do mesmo dia, né? Que eu queria aproveitar mais o carro Na verdade, eu queria acordar no outro dia E já estar com o carro aqui em casa, né? Não queria sair ainda pra buscar o carro Por isso que eu fui de madrugada buscar Mas aí tu escolhe o melhor horário Aí pra você, tá? Pode ser meio-dia, por exemplo Ah, tu não quer acordar cedo Sei lá, mano Põe meio-dia pra pegar o carro E faz a entrega do carro também meio-dia, né? Do domingo Ou... Não sei Bora colocar aqui 11... 11 e meia da noite Até 11 e meia da noite Bora ver como é que vai fazer isso aqui, tá? Pegando o carro meio-dia Da sexta-feira E entregando no domingo Às 11 e meia, tá? Cada um tempo máximo de entrega aí E aí tu põe em pesquisar Mano, olha só Olha a mágica que ele vai fazer É incrível, galera É como se fosse um... Esses sites que fazem busca mesmo De... De... Produtos, né? Olha aí Pesquisando o menor preço Nas melhores locadoras de Belém Então aqui, ó Olha só Ele tá mostrando Movida Localiza Alamo Alamo Que eu nunca ouvi falar E Unidas Olha só, galerinha Ele tá mostrando aqui Olha lá O Renault Quid Né? O primeiro carrinho aí Num vídeo eu falei Cowind E... Cara, o site é todo Ele é muito intuitivo Faz o teu cadastro lá Com o link, mano Só sucesso Ele aqui, ó Preço por 3 dias E já tá até mostrando aqui Olha cá 122 reais Por dia Beleza, galerinha? Já tá mostrando aqui Quanto é que vai sair Ah, Rodrigo Tem vários carros aqui, tá? Olha Tem o Fiat Mobi Presta atenção Esse valor aqui, ó Ele já tá mostrando Na Unidas, tá? Nessa locadora aqui Unidas É... E já mostra também O que tá incluso Proteção do veículo É... Preço garantido KM livre Pode rodar o quanto você quiser Taxas da locadora E sem taxa de alteração O que significa isso? Já está informando aqui Modifique sua reserva Antes da data de retirada Sem cobrança de taxas Os valores poderão ser Recalculados De acordo com a tarifa Claro, né? Tu tá alugando o carro hoje Ele dá um valor Se você for mudar amanhã Ele pode dar um outro valor Quando eu fui fazer Eu podia até fazer o cancelamento Né? De forma antecipada Sem nenhuma cobrança, tá? Se... Supondo que eu fiz esse agendamento De sexta a domingo Se eu quisesse cancelar Também poderia cancelar Que não ia ser cobrado Nenhuma taxa E eles iam estornar O valor, tá? Tranquilamente, mano Coisa boa E ainda ganha cashback Olha lá Não tô fazendo nem propaganda Tô nem recebendo dinheiro Pra falar desse site aqui Porque ele é muito bom mesmo, tá? Mano Gostei desse site Você alugando Você ganha o cashback Que vai poder eu estar utilizando, né? Em outras... Em outros aluguéis de carros Mas olha o legal aqui, cara É porque geralmente eu faço pelo celular Aqui, ó Você pode marcar aqui no computador Eu tô fazendo pelo computador Mas pode fazer pelo celular, tá, galera? Menor preço Ele automaticamente Pá! Já vai jogar Nessa data, né? Que eu coloquei aqui Desses dias Olha só Ele já jogou o Fiat Mobi Né? Por 318 reais É o preço mais em conta Nesses 3 dias que eu coloquei Saindo 106 reais Cada dia Eles ainda estão com uma promoção aqui, tá? De Black Friday Eu acho que ainda tá valendo Black Friday É... O cupom de 10% de desconto E aí Abate 10% nesse valor Supondo Que eu fosse fazer realmente Esse aluguel aqui De 318 Dessa categoria Fiat Mobi É a categoria mais básica, tá? Fiat Mobi O Quid E o... O... O Mobi Quid E aquele outro carrinho pequeno Eu não tô lembrando agora É o UPI Eu acho que é o UPI, tá? São... É a categoria mais básica E sempre são os carros mais econômicos Mais baratinho Então bora colocar aqui na calculadora Rapidamente Bora fazer um cálculo, tá? Se ainda estiver valendo Esse cupom de Black Friday Eu não sei se ainda tá, tá, galera? Só tô fazendo um teste aqui Porque Supostamente ainda pode tá Tá Menos 10% Presta atenção As 3 diárias Saíriam por 286 reais Ou seja Isso aqui É... Dividido pra 3 dias Ia cair pra 95 reais A diária do carro Aí vai de você Se acha barato ou não, tá? Essa diária aqui Então Pra 3 dias O cara quer... Ah, eu quero fazer um teste no final de semana Pra rodar aqui em Belém Pode ser na sua cidade Coloca lá a tua cidade Ele vai te mostrar, né? As locadoras da sua cidade E fazer esse comparativo Mano, site muito tranquilo, cara Tu não quer um quid Eu já coloquei aqui, ó Já marquei Menor preço Tu não quer o quid Mas olha aqui, ó Por 350 Um pouquinho a mais aqui, né? Tem o HB20 Olha lá Ou similar, tá galera? Então Você pode fazer uma análise aqui, ó Por 5 reais a mais Tu pode estar pegando o Fiat Argo, tá? Então, cara Tranquilidade O site muito intuitivo aqui Tu vai continuar, ó Supondo que a gente fosse escolher o Fiat Mobi Continuar Ele vai abrir aqui Bora ver Pronto, olha só Ele tá mostrando aqui, né? Locais de retirada e devolução Aeroporto de Belém, tá? Tanto aqui em Belém, no caso, tá? A Localiza A Movida E mais aquele outro lá Que eu não tô lembrando agora Os três são lá no aeroporto Tanto pra te pegar o carro Quanto pra deixar o carro, beleza? E aqui ele mostra um resumo, né? Devolução no dia 3 de dezembro Que seria no domingo Às 11h30 da noite E pegaria o carro supostamente Na sexta-feira, meio-dia Tá bom, manos? Aí você vai descendo aqui Presta atenção Proteção do veículo Isso aqui já tá Incluso, tá vendo? Com calção de 500 reais Muitas pessoas perguntaram Quanto foi o calção Pelo menos aqui Por esse site, né? O calção dessa categoria Mais básica É 500 reais, tá? Se você for pegar carros Um pouco mais avançados Aí, outras categorias Categoria B, C, D Que vai São carros melhores, né? Provavelmente Provavelmente esse calção Vai ser maior também Tá, mano? Aqui tu faz outros planos É, proteção extra Caso você queira Eu não coloquei, tá, mano? Eu fiz o básico do básico mesmo Só essa proteção do veículo aqui É, só vai descendo, meu amiguinho Só vai descendo Ó, proteção completa Que vai cobrir pneu, vidro Se você quiser Eu não coloquei, ó Não, estou disposto a correr riscos Pronto E tá aí, ó Aqui ele mostra o resumo Taxas de alocadora E já tá tudo aqui, galera Já tá a taxa de alocadora É, já tá tudo É esse o valor aqui, ó 318 os 3 dias Só vai pagar o calção Lá na hora da retirada do carro Cartão de crédito, tá, mano? No seu nome E tranquilidade, mano Tranquilidade, coisa boa Pode apertar continuar E provavelmente Eu acho que vai pra pagamento aqui, ó É, isso mesmo Faz o... Eu não loguei com nenhuma conta, tá? Você vai fazer o login aí Se quiser utilizar meu cadastro Fique à vontade Agora a gente vai Pra segunda parte, mano Sem enrolação Beleza, galerinha Mano, muito obrigado Por estar acompanhando esse vídeo aqui, tá? É um teste Que eu resolvi fazer De forma mais prática E... Melhor possível, tá? Pra tentar explicar isso aqui pra vocês Mano, presta atenção Rodrigo Eu gostei de fazer corridas no carro É... Eu quero rodar de carro Beleza Gostou? Beleza Que bom, manos Então, tu tem certeza que tu quer fazer Uber carro 99 Em drive Seja lá o que for Cara, tá aqui, ó Zarp Localiza, tá? É... Eu só conheço esse aplicativo Devem... Devem ter outros, tá? Com certeza, mano Mas pelo menos aqui em Belém A maioria da galera aí Meu cunhado, tá? Uns colegas meus Utilizam a Zarp Da Localiza, né? É um convênio que ela tem Com a Uber, tá, galera? Presta atenção Pra te alugar um carro aqui Pelo Zarp Que os preços são bem mais em conta Do que fazer Lá pelo... Pela Rent Cars A Rent Cars é o seguinte Tu quer alugar um final de semana Tu quer alugar uma semana Duas pra te fazer teste Beleza Pode alugar por lá, né? Aqui na Zarp O negócio é o seguinte O contrato mínimo É de 28 dias Entendeu? Então Só vem pra cá, mano Alugar o carro por aqui Se tu tiver certeza Que tu... Cara Tu vai ficar um mês com o carro Então Vem pra cá É... Sai bem mais em conta Mas você tem que ter cadastro Já ativado Na sua conta de Uber Carro, tá? Você tem que ter o cadastro Na Uber Carro Pra poder Tá fazendo aqui É o aluguel Com a Zarp, tá? Porque ela tem uma parceria com a Uber E presta atenção Vou até... Vou até tentar pausar aqui, ó Esse pedacinho aqui, ó Eles estão com promoção ainda de Black, tá? Nesse primeiro mês aqui Presta atenção Durante esse vídeo, né? Não sei quando é que você vai estar assistindo aí É... E tem desconto no depósito de segurança Esse aqui deve ser o... Esse aqui deve ser o... O depósito de segurança deve ser o calção, tá? E o desconto de 50 reais no primeiro mês Ou seja Tu quer fazer o primeiro mês de teste Eles vão te dar esse desconto de 50 reais Semanal Ou seja Em um mês Eles vão te dar um desconto de 200 reais Certo? É 50 por semana, né? 50, 200... É... 50, 100, 150, 200 Tu vai ter um desconto de 200 reais Aí no teu primeiro mês de aluguel do carro E só, tá? É... Ou seja 10 reais por dia Tipo assim De segunda a sexta É 10 reais por dia O teu aluguel aqui Eu não vou fazer Todo o trâmite Porque é a mesma coisa, galera Tá aqui, ó Reservar meus ARP, tá? Tu vai fazer o login Vai ter o momento Mano É tudo muito fácil Ele vai pedir a tua conta da Uber Carro E aí sim Quando você adicionar a sua conta da Uber Carro aqui Aí ele vai Vai vincular a sua conta da Uber Carro No ARP E aí tu vai estar podendo fazer o aluguel do carro Mano Praticamente da mesma forma lá da Henticars, tá? Só que pela Localiza, tá? A ARP Localiza Que fica localizado aqui em Belém Fica localizado lá no shopping Metropole Tá, mano? A Nani Deu, ó É lá que você vai levar o carro pra fazer a revisão Tudo beleza, mano No mais É isso que eu tinha pra explicar Um vídeo rápido aí Tentei ser o mais rápido possível Explicar mais coisas possíveis Dentro do meu alcance aqui Pra não ficar um vídeo muito grande Muito massivo Caso restem outras dúvidas E vocês gostarem desse tipo de vídeo Eu posso estar trazendo informações Mais completas ainda, tá? Em relação a esses sites aqui Como você pode estar fazendo E, cara, entra lá Vou deixar os links aí Tranquilidade, beleza? E Quem ficou agora até o final Vou falar Quanto eu fiz, né? Alugando, mano Quando eu aluguei o carro No último vídeo Antes desse, tá? Aluguei um carro lá pela Henticars Porque eu só queria ficar Sábado e domingo Foram dois dias com o carro Só que o propósito inicial Desse aluguel Não foi fazer aplicativo Alugar o carro Porque eu vou rodar sábado e domingo Diretão Vou endoidar lá Dez horas por dia Rodando Não, mano Não foi isso, tá? O carro eu tirei Pra resolver umas missões Daqui mesmo, tá? É, pessoais E, claro, né? É, com o intuito De trazer um conteúdo Aqui pro canal E também Pra não sair perdendo Vamos dizer assim, né? Eu usei o carro Pra fazer as coisas Só pra vocês terem uma ideia Quem é daqui de Belém, né? Eu fui pra Icoracy E voltei Sem corrida, tá? Eu fui lá na casa Da minha namorada E voltei duas vezes Cara Daqui de casa Pra Icoracy Dá mais ou menos Uns 20km, tá? Arredondando Ida 20km E mais 20 pra voltar Ou seja Fui duas vezes Ou seja Rodei 80km Indo e voltando lá Então a gente tem que Colocar em consideração Isso Fora as corridas Que eu fui fazendo Depois No meu tempo livre Tá, manos? É O aluguel do carro Sábado e domingo Pra mim Saiu em torno De 156 reais Porque eu já tinha Um saldozinho Lá no site E deu um desconto Então saiu Cada dia Saiu em torno de 156 Saiu 75 reais É isso? Bora ver aqui Rapidão Olha É 156 Divide pra 2 aí Vai dar 178 reais A diária O que que eu fiz? Eu consegui No sábado e domingo Eu fiz 100 reais 105 mais ou menos No sábado E o domingo Eu completei Tá Mais Cento e Cento e Não tô lembrando agora Resumo pra vocês Tá Por que que não tem como Ponderar aqui E mostrar pra vocês Ah Quanto eu fiz Por km Porque realmente Eu usei o carro Pra fazer muitas coisas Como eu falei Só pra Ecoracy Eu fui e voltei Duas vezes Então foi 80 km Só indo pra Ecoracy E voltando E fazendo aplicativo Resumo da história Eu consegui pagar A diária do carro Os 156 Olha lá Vou mostrar aqui 156 Eu consegui fazer Beleza A gasolina Quanto eu tive Quando você vai devolver o carro Tu tem que devolver com o tanque cheio Tá manos Assim como eu peguei Eu tava com o tanque cheio Por sorte Acredito que o carro O carro tava com gasolina Porque Desceu Os palitinhos da gasolina Desceu devagar Não achei que desceu rápido Porque geralmente O pessoal coloca ali Um etanol Entendeu Não que eu tenha feito isso Etanol 3,85 Mano Foi o jeito Né pai Pra encher o tanque Foi 3,85 Eu gastei 70 Ou 156 Eu gastei 78 reais Eu acho Pra encher o tanque E olha que eu rodei Pra caramba Velho Eu rodei muito manos Eu sei que deu Total Ficou 234 Tá O aluguel do carro Mais a gasolina Mais ou menos isso No máximo Ficou aqui uns 240 Não passou disso Tenho certeza que não passou disso 240 E quanto eu fiz Eu fiz 286 Tá Mais ou menos isso Vamos colocar aqui Menos 286 Bora ver meu lucro Eu ganhei 52 reais Só que galera Presta atenção Presta atenção Antes que alguém venha aqui Me xingar nos comentários Falando Ah não valeu a pena Porque tu só ganhou 52 reais Dois dias Eu faço isso daí Em duas horas na moto Calma Calma calabresa Como eu falei Mano Eu não usei o carro Não aluguei o carro Pra rodar Se fosse focar realmente Em rodar Mano Eu teria feito aí Pelo menos uns 400 reais Tá Pelo menos Pelo menos 200 reais por dia Pra mim Tava ótimo Só que Não foi só isso Eu fiz muitas coisas Entendeu Com o carro Então presta atenção Eu consegui fazer as coisas Que eu queria Tá Resolvi tudo E domingo foi muita chuva Então o carro ajudou demais Saí pra almoçar Com a namorada Com o carro Mano Fui fazer as minhas coisas Tá entendendo E o tempo livre que eu tive Fui fazendo o aplicativo Então O importante é Pra mim No meu caso Eu consegui cobrir As duas diárias Consegui pagar a gasolina E ainda me sobrou 52 reais Então Pra mim é lucro Criando um conteúdo legal Pra vocês Pra galera que acompanha Aqui o canal E que estão dando um feedback Muito positivo aí Pela Posição da câmera Que eu consegui colocar ali Pegou o painel Pegou os retrovisores Cara Pra mim Sucesso Eu consegui fazer o que eu queria Consegui rodar Pra Pegar o custo De tudo isso E ainda gravar um conteúdo Pra vocês Então Caras Espero que tenha conseguido Explicar aqui pra vocês Tá Tentei Pegar Mais informações Assim Que eu acabei me lembrando Mas qualquer coisa Posso estar fazendo Outros vídeos Nesse formato Caso você curta aí Tá E é isso galera Muito obrigado A gente se vê na próxima Se Deus quiser Não vou ficar enrolando Muito aqui Mano Tá vendo esse vídeo Aqui na minha esquerda Ou é aqui na minha esquerda Não sei Vou deixar dois vídeos aí Tá Os dois últimos vídeos É Dessa 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 loucura Que foi pegar esse carro Rodar e tal Pá Beleza Tamo junto E até a próxima Se Deus quiser Fui E Obrigado.